Ô amor, amor, o que é isso aí mesmo? Isso aqui? Sim. Isso aqui é uma moto, menino. Oxê, é uma moto. É uma moto aqui. Tem certeza que é pra isso aí mesmo? Vai. Oxê, oxê. Ah, é pra gente ficar brincando, gastar os outros 58 minutos, né? Dois minutão macetando e 58 minutos a gente fica brincando de moto. É, brinca de moto. Eu só não sei pra que serve aquele cano ali, pra que é? Pra você dançar. Pra eu dançar? Não, naquele cano ali. Nada disso. Vai fazer o quê? Não abre isso não, rapaz. Não, você sabe quanto custa isso aí? Isso aí custa 30? Não, eu só trouxe o dinheiro da hora, rapaz. A gente não pode nem passar uma hora e dois. Oxê, nada, viu? Nada de gelzinho, nada de e-house. Eu só trouxe 50 reais, rapaz. É a hora. Oxê. Oxê. Oxê.